É a obra, é a obra que a gente mostra aqui do hereditado AMAC, Marcelo, bombando! Finalizando agora a obra e as vendas também, as últimas unidades à venda. O melhor apartamento, dois dormitórios do centro de Balneário Camboriú está aqui na 1500, com certeza. Acabamento classe A. E próximos planos já em vista. Próximos planos em vista também, primeiramente vamos finalizar isso aqui, né, Marcelo? Vamos finalizar isso aqui. Chave de ouro. Então venha ser feliz, olha a entrada e saldem até 36, direto com a construtora. Acesse incorporadoramac.com.br, dá uma ligadinha, 3366-3993, para conferir o detalhe da obra. Exatamente, são apartamentos agora, os últimos à venda, duas suítes mais lavabo, com área de lazer completa também. Hereditar AMAC!